Olha só os olhinhos, olha esses olhinhos. Ele tá olhando pra vocês, tá prestando atenção. Tá assim, ó. E ele está nessa posição pra se proteger. Qual é a proteção dele? É virar uma bola. Se eu tentar pegar ele assim, olha, ele vira uma bola e se esconde. As patas fazem assim. Por isso ele tá nessa posição. Viram os meus braços? Olhem os braços dele. Ele faz isso pra se esconder. Tá bom? E se proteger. Quando ele se enrola desse jeito, tem poucos animais que conseguem machucar ele. Porque ele fica nessa posição e é muito, mas muito difícil dele ser atacado. Eu vou deixar ele aqui, pra ele ir se abrindo. E como viram, eles têm muitas peculiaridades. A primeira delas é que ele se transforma numa bolinha. Mas o que eles têm por fora, olha isso aqui. Isso é uma espécie de escama. Viram? E o que é isso, gente? Essa escama é basicamente queratina. É como o que temos aqui, as unhas dos nossos dedos. É queratina pura. Tô com a mão toda c******. Bom, então. Como é a pele externa dele? É um revestimento total, total de queratina. Tá bom? E é por isso que funciona como uma armadura. Ele parece muito com os... Os tatus da América do Sul, sabem? É praticamente o mesmo animal. A gente pode dizer assim, mas eu tô ouvindo outro. Então... É... Olha, eu vou explicar. É que onde tem macho, tem fêmea. E onde tem fêmea, tem um macho. E é isso. Mas voltando, como viram, isso é duro. É uma pele muito dura. Tá bom? E são escamas. São escamas mesmo. E pra que isso? Porque é o único jeito que eles têm de se proteger. Esses animais não têm dentes. Eles têm uns molares lá atrás, bem pequenininhos, mas não têm dentes. Eles têm uma língua que faz assim. Bem assim. E é assim que pegam formigas. Então eles só comem formigas. Agora eu vi. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Ué, tava aqui. Ah, onde foi? Aham, te achei. Viram? Olha só. Onde tem um macho, tem uma fêmea, gente. Onde tem um macho, sempre tem uma fêmea. E essa é uma fêmea. E como eu sei disso? Ainda mais sem ter... É, visto as partes íntimas, por quê? Primeiro, porque ela é muito maior. Segundo, porque ela tá perto do macho e não teria outro macho aqui por perto. Eles têm territórios próprios. Nós temos um macho e uma fêmea. E os dois estão assim, assustados. Eles sempre ficam um perto do outro e sempre têm filhotes juntos durante uns 10, 12 anos. Eles podem até ter filhotes todos os anos. Então o macho tá sempre com a fêmea. E tem mais. Mas se a fêmea morre, o macho morre de tristeza. Se o macho morre, é a mesma coisa com ela. Tá bom? E aí, vocês vão se mexer ou vão ficar assim pra sempre? Ah, olha só. Ele tá se abrindo. Agora nós estamos vendo o macho em movimento. Esse animal é muito esquisito. Olha pra onde ele tá indo. Onde você vai, hein? Ele tá me cheirando, já tá relaxado e tá me lambendo. Olha a língua. Olhem a linguinha. Tá dando pra ver daí. Olha, porque ele tá... Por que ele tá me lambendo? Porque eu tô salgado. E por que eu tô salgado? Porque eu devo estar todo sujo pra caramba. Será que eu tenho um gosto bom? Só no meu programa mesmo. Eu estou sendo lambido por um pangolim. Eu tenho certeza que estou sendo lambido por um pangolim. Eu vou ter que tomar um banho. Lembra daquele desenho? Eu acho que eu vi um gatinho. Eu acho que eu vi. Então, eu acho que eu vi um pangolim me lambendo. Tá lambendo o meu olho. Que cara chato. E ele vai me cegar. Eu tô perdendo meu boné agora. Tô perdendo meu boné. Tô perdendo tudo. Tô perdendo a paciência. Olha só, ele tá agarrado em mim. Que cara chato. Olha só essas graças. Não é... Nossa, como tá fedido. O que você tá fazendo? Agora tá lambendo o meu cabelo. E eu recomendo essa experiência com pangolim pra todo mundo. E aí E aí Obrigado por assistir.